O Paulão foi lá, marcou, e você vê também de cabeça, Aloysio, Aloysio, camisa número 10, marcando para o time do Mogi Mirim. Lançamento na área, bola fechada, a zaga abriu, e a cabeçada do Aloysio, camisa número 10, marcando para a equipe, Tom, Mogi Mirim e Pate. Tem duas falhas na zaga, né, Marcos?